Olá você tá chegando agora aí somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado esse aqui é o nosso kit aqui de porta-malas tá bom ele tem duas articulações aqui você consegue ajustar esse ângulo e o ângulo vertical e aqui horizontal né e aqui para prender porta-malas acompanhando as chaves alien para você fixar ele no porta-malas especificamente você ajustar o ângulo aqui declinação segue o cabo aqui ó vendemos n tipos de cabos diferentes depende do anúncio que nós vamos fazer aqui tá vai com 3 metros 5,5 6 7 depende da sua necessidade e o conector também hoje vai com padrão UHF mas vendemos com é o N, BNC, TNC, macho e fêmea SMA macho e fêmea para biofeng tá bom e é isso aí atendemos quase todos os tipos de rádio e segue a nossa antena que dispensa comentários uma antena conceituada aqui ó desenvolvida no Brasil pela nossa engenharia gerando empregos aqui no Brasil é a antena dual band da marca Sergtec aqui temos o prazer de ver fazer a propaganda dela aqui tá bom acompanha o nosso kit aqui e com isso aqui você consegue usar no seu rádio é amador rádio profissional rádio dual band rádio tri-band né depende das frequências 142 250 e 400 megahertz você consegue usar a mesma antena para tri-band também e é isso aí meu muito obrigado um abraço aí estamos juntos aí não se esquece de se inscrever nosso nosso canal aqui deixa seus comentários aqui embaixo aqui tá bom e deixar suas perguntas respondemos assim que possível mas vai ser um anúncio do produto aí tá bom somos uma empresa de engenharia nacional vamos completar agora nove anos de mercado gerando empregos aqui no Brasil vou dar um zoom aqui nos equipamentos aqui ó nossa nossa antena dual band toda feita em aço inox 100% nacional os cabos de RF né depende da medida desejada o adaptador aqui ó a porta-malas e dois kits de ferramentas aqui em breve vamos ter outros outros vídeos também meu muito obrigado um abraço e até a próxima aí valeu e aí 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 Obrigado.